Maravilhosa, gostosinha pra gente receber os nossos próximos convidados. Vamos falar de cinema agora. Já bateu um papo com duas atrizes espetaculares. Diretora e atriz. Me corrigindo aqui. Tem que dar o nome certinho das coisas aqui. Senão Deus me dá um tiro na cara. Vamos bater esse papo então. Vem aí conversar com a gente sobre Minha Irmã e Eu, que é o próximo lançamento, Suzana Garcia e Ingrid Guimarães. Cadê, ó? Cadê, gente? Dá pra dar as palmas. Gente, olha essa dupla de milhões aqui no nosso palco. Sejam muito bem-vindas. Obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. É pra aplaudir porque não é todo dia que tem Ingrid Guimarães e Suzana Garcia no palco. Tá? Então, por favor. E aí, gente? Tudo bem? Tudo certo? Bem-vindas. Tô curtindo o rolê do evento. Assim, tudo bem? Tudo e vocês? Boa tarde, boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem? Gente, que legal essa feira, né? Você veio. Incrível. Você já tinha vindo? É a primeira vez? Eu já tinha vindo. Sempre venho aqui divulgar alguma coisa, né? Tô sempre divulgando alguma coisa. Mas que bom, né? Coisa boa, né? Cinema, né, gente? Cinema é muito bom divulgar, né? E agora a gente tá falando de Minha Irmã e Eu, que é sobre o reencontro de duas irmãs que estão procurando a mãe delas, que é Arlete Salles. Ninguém mais, ninguém menos que Arlete Salles, maravilhosa. Essa mãe desapareceu e ela sempre teve o sonho de ver as duas virarem uma adulta sertaneja. Imagina, Ingrid, você que é de Goiás, como é que foi pra você mostrar o mundo do sertanejo? Eu sempre quis fazer um filme de onde eu nasci, ninguém sabe, mas eu nasci em Goiânia, então o filme se passa a uma parte Rio Verde, que é onde meu pai nasceu. E a gente fala muito dessa coisa, desse Brasil profundo, daquela pessoa, eu sou uma mulher, uma mãe, uma irmã interiorana, que mora na mesma casa há 20 anos, tem o mesmo marido, come a mesma comida e a Tatá foi pro Rio de Janeiro explorar a cidade grande e a Tatá começa a postar foto com famosos. Então, na minha cabeça, a Tatá, que é a Mirelle, que é minha irmã, 10 anos mais nova, virou uma pessoa famosíssima no Rio de Janeiro, mas na verdade ela só passeia com gato e cachorro de famoso. Lembrando que a Tatá é Tatá Werneck, tá? A Tatá Werneck não pôde estar aqui porque ela tá gravando a novela. Mas o filme somos nós duas, dirigidos por Mônica Martelli, mentira. Não sou a Mônica Martelli, sou irmã da Mônica. Dirigi, eu tava falando que eu dirigi o Minha Vida em Marte, dirigi o Minha Mãe é uma Peça 3 e agora dirigi Minha Irmã e Eu. Os três filmes com minha no nome, eu brinco que é minha trilogia. São três comédias maravilhosas que falam de relação familiar, que falam de amor, de afeto. Então, assim, a gente tem um filme que é hilário, é muito engraçado, mas também emociona muito. E Suzana, conta pra gente, de onde veio essa ideia de juntar a Ingrid Guimarães com a Tatá Werneck pra fazer Irmãs? De onde veio essa... Então, eu quando fui chamada pra fazer esse filme, já tinham as duas. E graças a Deus que já tinham as duas, porque o filme demorou, a gente passou um ano aí fazendo esse roteiro. E em alguns momentos, que uma não podia, a Tatá, por exemplo, tava gravando, e a gente falava, cara, não pode ser a Tatá outra, não, não tem como ser outra, tem que ser as duas. Então, o filme surgiu, acho que a gente pode falar melhor. É, a Tatá já fez participação de vários filmes meus, De Pernas Pro Ar 2, ela fez Loucas Pra Casar Comigo, eu fiz participação no Toque, e a gente tinha esse sonho de fazer um filme, nós duas. A princípio, a gente ia ser uma dupla sertaneja, depois a gente se tocou que a gente não cantava o suficiente, ou seja, a gente se tocou de que a gente tava viajando, e fizemos esse filme sobre irmãs, que eu acho que se fala pouco no cinema brasileiro sobre irmãos, né? Verdade. Então, a gente queria fazer, são três gerações de comediantes, tem a Arlete Salles, eu e a Tatá, é um encontro de comediantes, ou seja, é um filmilário, e era um sonho nosso fazer um filme juntas, com o mesmo tamanho de papel, e chamamos a Suzana, que é uma mulher de sucesso, e uma administradora de maluco, porque ela só dirige maluco. Deve ter sido uma loucura. A verdade é essa. Uma loucura. Mas elas, é muito gostoso, elas se complementam, porque a Ingrid é muito CDF, sabe muito texto, tudo, e a Tatá improvisa muito. Então, uma ali equilibra a outra, entendeu? E é... A Tatá nunca decorou um texto, acho que na vida dela. Mentira. Ela fala o que ela quer da cabeça dela, ela vai. Ela vai no film, que é uma fala diferente. Então, essa aqui fica sem saber a hora que entra, qual é a deixa. Deve ser muito difícil segurar também, né? Eu tô bem acostumada com a loucura dela. Mas dessa vez, a Suzana incentiva, né? A Suzana é uma pessoa que gosta do caos, né? Suzana, como ela tem irmã atriz, e trabalhou com o Paulo Gustavo muitos anos, ela é uma pessoa que sabe lidar com comediante. Então, eu esperava ela parar de falar, e falava assim, acho que agora é minha vez, então vou falar. Acho que essa foi minha deixa, né? Eu até queria te perguntar, Suzana, você falou dos seus outros filmes que são todos um sucesso, né? Minha Mãe é uma Peça 3, Minha Vida em Marte, e agora com minha irmã e eu, quais foram as novidades e os desafios desse filme especificamente? Então, eu acho que o desafio maior é porque eu tenho de um lado duas comediantes maravilhosas e tem uma história familiar, uma história de amor, uma história de relação. Então, eu queria que esse filme fosse sendo contado de uma forma muito engraçada, mas que provocasse emoção e reflexão. Então, eu acho que o desafio é quando você tem duas atrizes muito boas, você tem que tomar muito cuidado pra aquele primeiro take você achar que tá bom, porque elas estão sempre muito bem, mas elas, às vezes, juntam no melhor delas. Então, é você insistir pra que a cena tenha um pulo do gato, pra que elas atinjam o maior potencial delas. Então, isso eu sou muito chata. A gente achava que a gente tava arrasando na cena, tá, tá, a gente arrasou, né? Suzana, pode ser melhor. Vocês não deram ainda o pulo do gato. Falei, caramba, o que você quer mais? A gente é ilária, louca. É a coach que você precisa. A gente é muito engraçada. É. E a gente, ela já saiu falando assim, deu o pulo do gato. Eu falava, ainda não. Foi quase. Nota 7. Vamos pra nota 9. Não, e a gente, eu brinco com isso, mas eu adoro improvisar também. Então, a gente ia, ia, ia. E a Suzana deixa. Eu deixava muito livre. Ela deixa. A Tatá falava, eu falava, a gente falava, falava. Uma hora, rolava palavrão pra Galzana. Agora chega. Segura um. A Tatá super desbocada. Mas, ô Suzana, não dava uma vontade de ficar assistindo? Porque eu fico imaginando, o Ingrid e a Tatá contracenando. Fora do palco, a gente sabe que vocês duas são super amigas e a gente já vê a química de longe, assim. Ali na hora, você não se pegou, tipo, ai, caramba, tem que dirigir. Não, o que acontece é assim, a gente tinha um roteiro que a gente acreditava muito, muito bom. E eu sempre parto do princípio que quando você tem uma estrutura muito boa, deixa um bolo, né, uma estrutura boa, deixa vir as cerejas todas, deixa elas soltas, que vai ficar melhor. Então, como eu acreditava muito na história, deixa os brilhos todos. Então, eu ficava, mas eu, eu sou muito racional, então eu ficava ali, ó. Não foi bom? Não foi bom? Suzana é médica, né, gente? Ela é médica. Cirúrgica mesmo. Então, ela sabe tratar de gente doida muito bem. E eu fui uma das roteiristas do filme. Então, eu já sabia muito o que o meu jeito, eu imitei a tia, uma tia minha. Eu tinha todas aquelas mulheres de Goiás, interioranas, entendeu? E a Tatá sofreu um pouco com o sotaque. Ela começou mineira. Pra outro lugar. Foi terminando, sabe Deus onde? Então, aí eu acho que eu também sabia muito do texto, porque eu tinha escrito o texto junto, né? Mais fácil, né? Falando em cereja e participações, Lázaro Ramos também tá no filme, interpretando ele mesmo, né? Sim. O que a gente pode esperar do Lázaro no filme, assim? Ah, o Lázaro, Lázaro tá maravilhoso. Ele é tão cagão que ele fez uma das melhores cenas do filme. É, o Lázaro foi... É uma sequência grande do filme, maravilhosa, hilária. E ele entrou totalmente no tom do filme, que ele tava ali num tom perfeito de comédia. E com as duas batendo a bola, eles amaram contracenar com ele. Foi muito gostoso. Eu já tô fazendo meio uma dupla com o Lázaro na Amazon, né? Eu tô na Prime Video. Eu fiz um filme com o Lázaro agora, inclusive, que spread a 8 de dezembro. Mas, então, eu já tinha essa amizade. E a Tatá, ela cuida dos gatos de Thaís e Lázaro. Que chama Foguinho, chama todos os personagens. Mas a personagem dela acha que a irmã é uma rica do Rio que deu certo. Na minha cabeça, ela é quase empresária de famoso. É. Então, tem Lázaro, tem Thaís, tem Isa. Tá chique. É, e tem Isa, chique. Tá chique. Quer dizer, eu pensei, cara, eu tenho três cantores. Vou passar muitas cenas seguríssimos, ótimos, né? Ali, tranquilos. Então, foi muito bom. E como é que foi gravar com o Titãozinho Chororó, hein? Ah, tem Titãozinho Chororó, tá, gente? Além de tudo. Eles estão no pau cantando, mas eles também fazem cena. Olha, e como é que foi isso? Nossa senhora, foi maravilhoso. Eles estavam seguríssimos. E brincando. E viram ali que as duas estavam improvisando. Improvisaram também. Eu falei, gente... Sabiam mais o texto do que a gente. Isso, com certeza. A gente tinha que cantar. Nós somos na dignidade de cantar com eles no palco. Meu Deus. A responsa mesmo. Ah, já é negócio de voz, né? Pra poder salvar depois. O Chororó é super nerd, assim, quando ele vai trabalhar, ele é super sério, assim, né? Tipo, um cara super... O quê? Que o Chororó é super nerd, quando ele vai trabalhar, ele é super... Super! Mas como estavam duas brincalhonas, eles ficavam brincando e improvisaram e fizeram... E a Arlete Salles cantou também, porque no filme A Nossa Mãe é muito fã de Estãozinho e Chororó. Então, por um motivo que eu não vou contar, nós vamos catar ela no show de Estãozinho e Chororó. Então, é linda a cena, é super emocionante. O filme, ele é hilário, mas no final, todo mundo que viu até agora saiu dando uma choradinha. Eu não tenho como emocionar, né? A gente tem que fazer um filme pra emocionar amor entre duas irmãs, amor de irmã com mãe, com filha com mãe. Então, assim, se não emocionar, a gente tá errado. E tem uma coisa que eu super acredito hoje, como cada um tem uma TV em casa hoje, é um filme como esse, é um filme pra unir a família. As mães vão adorar. Leve a sua mãe. Quer puxar o saco? Leva a sua mãe. Quer fazer as palavras com algum irmão? E o filme é sobre irmandade. E quando eu falo irmão, eu não falo nem só de irmão de sangue, mas amigas que são irmãs, primas, irmandades na vida. Então, o filme, eu acho que ele atinge mãe, filho, neto. Acho que é um filme pra assistir junto com a família. Sensacional. Minha irmã e eu, quando? Dia 28 de dezembro, nos cinemas. Nossa! Mas dia 25 de dezembro, aquele dia que você tá com a barriga cheia de peru, já de saco cheio da família. Mentira, tô brincando. A gente vai abrir algumas salas de cinema. Então, quem quiser, à noite, não tem nada pra fazer, tá com a barriga cheia? Uh! Vai lá! E no dia 28 de dezembro, gente, vamos bombar o cinema brasileiro. É muito importante que a gente vá assistir os filmes brasileiros na primeira semana. É claro que a gente tá aqui com um monte de produto gringo. Parabéns, ótimo. Maravilhoso que o cinema... Mas a gente precisa valorizar e voltar a encher o cinema brasileiro. E esse filme, vocês não vão se arrepender. Se vocês não rirem, eu devolvo o dinheiro. Não sei como, mas devolvo. Não, o filme tá hilário. Se vocês adoraram Minha Vida em Marte, Minha Mãe é uma peça, vocês vão amar esse filme, que é o mesmo estilo. Você ri do início ao fim e se emociona. Então, é um filme que vale a pena. E é presentão de Natal, né? Presentão de Natal, verdade. Tchau pra galera. Senhoras e senhores, Ingrid Guimarães e Suzana Garcia. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado. Meu Deus do céu. É, gatinha, eu me tremi na base. É, não tem como não, né? Mulheres maravilhosas. Eu tô curiosíssima pra ver esse filme agora.